Depois a gente vê esse crescimento das grandes lojas, como chamam lá fora as big boxes, e hoje a gente vê uma tendência exatamente em outra geração, né Caio? Cara, e usando um pouco do histórico que você está trazendo, tem várias questões ali que a gente precisa levantar, do que está acontecendo e do que aconteceu no passado. A gente começa pelo passado, dos big boxes, das lojas de departamentos, desde os anos 50 e 60, tanto faz, mas qual era a prerrogativa de uma grande loja ou de uma loja grande? De fato era o tal do One Stop Shopper, eu ter muito produto, muito sortimento, encontrar tudo o que eu queria, comprar tudo o que eu quisesse, levar na hora, né? E eu acho que isso, dado toda a revolução digital que a gente está passando, começa a mudar. E bem colocado o que você falou, qual é o momento, né? Hoje a gente passou no começo do ano, agora aqui, no começo de 2023, por todo esse cenário de americanas, marisa, cultura. Aí a questão que fica e que a gente começou a debater esse tema aqui para trazer para o pessoal é exatamente essa. Será que essas são questões isoladas, por uma questão de gestão, de negócio, de momento, de economia? Ou de fato isso começa a colocar uma morte, né? Ou um novo cenário, um novo contexto para esse tipo de loja grande, para esse tipo de formato grande, realmente? Você assistiu Varejo e Caste. 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 Varejo e Caste.